DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Pesadão, é o som do gueto que vai entrar na sua mente Fechadão, o verso refrão faz a melodia consciente Atenção, cérebro pensativo mandando um punk inteligente A canção, de todas as favelas que escutam a batida da gente Tazinho, representando com orgulho a bachara santista Num capricho, só de experiência se assunto a matéria foi rima Somos isso, violentamente na voz, ruivo na batida Era lixo, nosso reciclado pra ganhar no jogo da vida Meu tormento, eu dei muito favor e agora nós tamo nas pistas Estou mento, toda aquela miséria fora a nossa infância sofrida Eu entendo, que será obstáculo para a gente passar por cima E num momento, tô subindo no palco e pro povo demonstra alegria Tá assim ó, oi desacreditou de nós e agora escuta Meu sangue corre, humildade e agora atura Chegamos e foi pra ficar, mas não foi fácil Demonstrando o nosso talento pra conquistar nosso espaço Vem comigo é bachara santista, vai segurando E desacreditou de nós e agora escuta Meu sangue corre, humildade e agora atura Chegamos e foi pra ficar, mas não foi fácil Demonstrando o nosso talento pra conquistar nosso espaço Vem comigo é bachara santista, vai segurando Pesadão, é o som do gueto que vai entrar na sua mente Fechadão, o verso e refrão faz a merro de inconsciente Atenção, cérebro pensativo mandando punk inteligente A canção, de todas favelas que escutam a batida da gente Tazinho, representando com orgulho a bachara santista Num capricho, só de experiência se assunto a matéria for rima Somos isso, violentamente na voz, ruivo na batida Era nicho, nosso reciclado pra ganhar nos jogos da vida Meu tormento, ganhei muito o vapor e agora nós tamo nas pistas Nos tormento, toda aquela miséria fora nossa infância sofrida Eu entendo, que será o obstáculo para a gente passar por cima E num momento, tô subindo no barco e pro povo demonstra alegria Tá assim ó, oi desacreditou de nós e agora escuta Meu sangue corre, humildade e agora atura Chegamos e foi pra ficar, pra conquistar nosso espaço Vem comigo a bachara santista, ai, vai segurando E desacreditou de nós e agora escuta Meu sangue corre, humildade e agora atura Chegamos e foi pra ficar, mas não foi fácil Vem comigo a bachara santista, ai, vai segurando Vem comigo a bachara santista, ai, derruba Vai segurando Vai segurando